Comemorar os 80 anos é uma coisa normal, todo mundo comemora, eu também não tenho vergonha de estar chegando aos 80 anos, mas também não acho que vale a pena, olha, cheguei aos 80 anos, comemorar isso de uma forma extraordinária. O que eu acho que é possível, através desse marco, sempre chamar atenção para o movimento que eu vivi, eu não quero me desaparecer completamente nele, mas eu tenho absoluta certeza que ele é muito mais importante que a minha trajetória. Essa foto é de quando eu ainda era jornalista, anterior à minha participação política. É a única foto que tem anterior à minha participação política. Eu fui padrinho de casamento do Armando Strozenberg e da Ilana Strozenberg, e foi uma cerimônia, se não me engano, feita no Copacabana Palace. E estávamos também, a Ana Ruda era madrinha, nós éramos dois jornalistas que o Armando Strozenberg que prezava muito no momento, eu era amigo dele também, frequentava a casa dele, então ele me convidou para ser padrinho de casamento. Aí tem essa foto dos exilados aguardando a saída, aí a coisa já começa a ficar mais pesada. Olha, ao contrário do que parece, é uma das fotos mais leves das nossas escenas, porque ali a gente estava sentindo que ia deixar a cadeia. Nós estávamos fazendo uma foto de despedida de um processo de cadeia, e todos nós esperávamos, caso não houvesse nenhum tipo de sequestro, todos nós esperávamos, queríamos viver muitos anos na cadeia. E aquilo nos libertava da cadeia, nos lançava numa nova aventura no exterior, e numa possibilidade de volta ao Brasil, entende? Então era um momento leve, apesar de tudo. E o que você sentiu ao voltar? Aquelas fotos que você está chegando no aeroporto, você está esfuziante. Era a volta ao Brasil, a volta à vida, porque, de uma certa maneira, com o exílio e com o banimento, a nossa vida foi interrompida no que ela tinha de mais rico, que eram as relações com a nossa sociedade, as relações com a nossa paisagem. Então, a volta ao Brasil tinha todas as características de um renascimento, aquilo realmente era algo para se comemorar. Ainda mais nas circunstâncias, quando nós voltamos, em Paris entrou o time do Flamengo que tinha chegando de Tóquio campeão. Então, nós descemos no aeroporto, havia aquela festa enorme para nós e uma festa tão grande também para o Flamengo chegar, entende? E aí tem uma outra foto, que é aquela da Tanga. Como você esperava aquela repercussão? Porque muita gente lembra disso até hoje, que virou uma coisa meio marcante do ponto de vista cultural. É, eu não esperava não, evidentemente, eu não esperava. Mas, uma vez, acontecendo também eu não podia recuar. Eu só, aconteceu, eu tive que dar o tratamento político e, digamos assim, teórico ao tema. Mas, eu não esperava e, para dizer a verdade, numa boa fase do meu exílio, quando eu tinha a oportunidade de passar as férias na Grécia, eu já ia para lugares onde você nem usava roupa e estava já acostumando ao nudismo em algumas praias e tal. Então, eu achei que a Tanga não era para ser uma coisa assim tão escandalosa, né? Mais uma vez que aconteceu, eu procurei manter a minha calma e explicar o que acontecia. E aconteceu também, naquele momento, também um movimento contra o Sutiã e também uma reação grande. Nós passamos a ficar um pouco, tanto aquele movimento das mulheres contra o uso do Sutiã, como a minha tanga, passamos a ficar um pouco assim, né? A ser um pouco objeto de muita observação, como se estivéssemos num zoológico. E aí, essa foto aqui, que é que você está com o Serkis nos 80, eu acho que é mais ou menos o momento que o Partido Verde é criado, tem o Ming, o Serkis e todo mundo ali está criando o partido, né? Olha, eu gostava muito do Serkis, falávamos muito, né? Sempre falávamos no telefone muito. Nos últimos meses, os meses de pandemia, ele saía de bicicleta e falava comigo andando de bicicleta. Ele estava muito empolgado com o lançamento do livro dele e muito empolgado também com uma ideia que ele tinha de continuar trabalhando com a questão de carbono, de globalização e carbono. Ele tinha uma ideia de transformar o carbono, a neutralização do carbono, numa espécie de padrão monetário, como o ouro foi na época, entende? Mas com a entrada do Bolsonaro, acabou, né? Não só acabou, tudo como ele ficou totalmente sem perspectiva. Então, eu achava que a perspectiva dele era mais internacional, entende? Ele estava se preparando para atuar mais internacionalmente. Aí tem uma foto também, que é interessante, uma sua com saco de maconha importada da Hungria. Como é que foi esse embate em relação à produção da maconha aqui no Brasil? Eu achava que era uma forma de divulgar essa possibilidade do uso do cânhamo como uma capacidade, um potencial muito grande do ponto de vista industrial e econômico no Brasil. E ao importar da Hungria, o cânhamo, que não tinha nenhum componente, não tinha THC, não tinha um componente, digamos assim, que é considerado droga, eu estava tentando fazer essa propaganda da possibilidade que o Brasil teria de utilizar essa cultura para produzir milhares de... O cânhamo, eu costumo dizer, ele tem milhares de atividades, milhões de atividades, de possibilidades, né? Desde roupa, você sabe, roupa, comida, porta de carro, fundo de porta de carro, corda. Ele era considerado, nos Estados Unidos, eu inclusive publico na minha defesa, um documento do Departamento de Estado considerando o cânhamo um dos produtos indispensáveis durante a guerra. Você chegou a participar junto com o que vem para a rua, esse movimento que, de certa forma, para muita gente acabou desaguando, digamos, na antipolítica e na presidência do Bolsonaro. Não sei como você vê esse momento e a sua aproximação desses movimentos. Olha, a minha aproximação foi uma aproximação muito distante também. Eu apenas achava que havia um movimento de corrupção, eu tinha lutado contra a corrupção ao longo de todo o período, entende? E achava que era importante que a luta contra a corrupção se consumasse. Então, eu considerava que era uma visão minha, inclusive contra a esquerda, de que a corrupção interessava à maioria da população. E que ela era, de uma certa maneira, condenada pela maioria da população. Então, eu achava que era importante que mesmo uma pessoa de esquerda, que eu era considerada de esquerda, não compactuasse com a corrupção, mostrasse que existe dentro da esquerda uma visão que é contra a corrupção. O que não significa necessariamente que você, sendo contra a corrupção, vai ter identidade com todos os movimentos que eram contra a corrupção, e muito menos com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro também é um oportunista nesse processo. Ele entrou nesse processo como um oportunista, ele sentiu, colocou a luta contra a corrupção como uma das suas bandeiras, mas, muito claramente, ele já vinha com vários problemas na própria estrutura da prática dele, e com a prisão agora do Fabrício Queiroz, e a mudança completa. Ficou evidente que ele apenas se aproveitou desse movimento. Ficou evidente que ele não se aproveitou desse movimento. E aí A CIDADE NO BRASIL